O colegiado da Comissão de Finanças e Tributação se reuniu na manhã desta terça-feira, 11 de julho, para analisar o projeto que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2024. A matéria foi aprovada por unanimidade. A LDO é uma prévia da Lei Orçamentária Anual, a LOA, cuja proposta será apresentada pelo Executivo no segundo semestre. No projeto, constam as ações que o governo pretende desenvolver no ano que vem, desde as obras previstas até os gastos necessários para a manutenção da administração, como saúde, educação e segurança. O deputado Marcos Vieira, do PSDB, foi o relator do texto e afirmou que se encontrou com membros do governo para discutir as emendas anexadas ao projeto e citou o anexo de prioridades relacionadas pelos deputados para 2024. É a lei preparatória do orçamento do Estado. Ela fixa as diretrizes da confecção da peça orçamentária para 2024. E nela, nós fazemos constar algumas modificações, das quais eu destaco. Primeiro, a criação do anexo de prioridades. Nós abrimos isso pela primeira vez na história do Legislativo de Santa Catarina e todos os deputados puderam relacionar quais as suas prioridades para o exercício de 2024. Quando dá vinda do projeto de lei que vai tratar do plano plurianual, nós vamos fazer com que esse anexo seja colocado dentro do próprio IPA. Outra questão foi a fixação de prazos e percentuais para pagamento das emendas parlamentares impositivas. Outra alteração no projeto foi em relação ao pagamento das emendas parlamentares impositivas. Ele será dividido em três parcelas. 50% serão pagos no primeiro semestre, 25% serão pagos no terceiro trimestre e os outros 25% serão pagos no quarto trimestre de 2024. A deputada Luciane Carminati, do PT, se manifestou durante a votação da LDO e pediu à comissão a inclusão de um requerimento que solicita uma reunião com a Secretaria de Estado da Casa Civil e a Secretaria de Estado da Fazenda. O objetivo da reunião é discutir os pagamentos pendentes de emendas parlamentares realizadas na última legislatura. O requerimento contou com o apoio de Marcos Vieira, presidente do colegiado e foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação. O que está acontecendo? Nós temos emendas parlamentares, independente de partido, de todos os deputados aqui desta casa, emendas desde o primeiro ano, lá, 2019, 2020, que não foram pagas ainda. E quando a gente vai analisar essas emendas, quais são, são as emendas que dizem respeito às políticas estaduais, ou seja, uma emenda para a Secretaria de Estado da Saúde, da Secretaria de Estado da Educação, emendas para entidades, instituições. Então, significa que o governo, em outras palavras, está incentivando os deputados a não colocar mais recursos em escolas estaduais, por exemplo. A gente acaba fazendo a opção de colocar numa prefeitura, porque a prefeitura, quando recebe o recurso, já licita e executa a obra. Enquanto que, nas escolas estaduais, nós carimbamos, carimbamos recursos e eles nunca chegam.